É dia, é uma festa de cores no céu Papagaio, pandoga, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez Uma criança Meu querido diário Ah, tu sabes quanto eu gosto de artesanato Então eu conheci a professora Neide E suas bonecas de papier-mâché É uma massinha diário que a gente faz em casa E monta as bonecas Elas ficam lindas Eu aprendi tudinho diário E agora vou te explicar Para fazer essa massa é preciso Quatro rolos de papel higiênico Uma xícara e meia de cola branca Uma xícara de serragem Quatro colheres de massa corrida Aquela de passar nas paredes Primeiro a gente desenrola Coloca todo o papel higiênico Numa bacia com água Tem que esfiapar o papel Sem amassar Deixa de molho um tempinho Coa numa peneira E aperta bem Para sair toda a água Depois acrescenta a cola A serragem E por último A massa corrida de parede Mistura tudinho Sova Trabalha bem a massa Até ficar fácil Fácil de modelar E agora Que a massa está pronta Vamos fazer a boneca Material necessário A pet Lixa Lápis Pincel E tinta Hum E quatro folhas de jornal Primeiro Com o jornal Se molda a cabeça Coloca-se a bolinha No gargalo Da garrafa Ah Está pronto o esqueleto Da boneca Aí Se espalha A massa Sobre a pet Com pequenas batidinhas Para ficar Bem uniforme E ainda Se passa Uma espátula Para alisar Bem Depois que a massa Estiver Seguinha Seguinha Chegou a hora De desenhar A boneca Marcar o meio Para saber O lugar certo Dos braços Da boca Dos olhos Olha diário Como se faz Os braços Um rolinho De jornal Colado No corpo E coberto Com a massa E assim As outras Partes Da boneca E para o rosto Um cuidado Especial Parte Por parte O queixo Os olhos A boca O nariz A testa E o cabelo Deixar secar E passar Uma camada Bem fininha De massa Corrida Mais um tempo De secagem E aí Lixar Para deixar Bem lisinha Agora A pintura Primeiro A textura Da pele Depois A roupa No rosto Tem que Pintar Desenhar Nos olhos Se usa O pincel E o lápis E por último Os cabelos Olha só diário Quantas bonecas Uma diferente da outra E todas muito lindas Ah Obrigada Professora Neide As suas bonecas São maravilhosas E eu aprendi Aprendi tudinho Foi demais Bom né diário Por hoje Era só Tchau diário Tchau